Música Nós sabíamos que ia ser um jogo complicado, da nossa chave tínhamos a noção que é o adversário mais complicado, independente do Batatai ser o líder, mas o Monte Azul é o que mostrou mais qualidade, mas hoje nós tivemos uma boa postura, jogamos bem, conseguimos agredir o adversário, infelizmente não fizemos gol, sabíamos que não podia errar atrás, tivemos uma falha aqui atrás de posicionamento, de saída de bola, e eles aproveitaram com a qualidade que tem e fizeram o gol. Tivemos força para buscar o empate e por detalhe não fizemos o segundo gol, mas é trabalhar, porque tem os próximos jogos, nós estamos na briga ainda para a classificação, tivemos uma boa evolução do primeiro turno para o segundo, e agora é trabalhar, é ajudar a cabeça dos meninos, sentar, conversar com eles, porque tem mais cinco jogos aí e nós estamos na briga ainda. A gente pode perceber que tem o adversário, alguns jogadores obviamente desanimados por não ter conseguido a vitória, mas você foi lá, deu uma força para cada um deles, deu aquele incentivo, e é mais ou menos isso, como você disse, o Botafogo ainda não está eliminado, tem as suas chances de classificação e tem que lutar por isso até o fim. É claro, são meninos de 15 anos, nós trabalhamos com formação, só que o resultado acaba pesando para a cabeça deles, são meninos que têm que assimilar isso, porque futuramente vão ser cobrados pelo resultado, mas cabe a gente também como profissional do clube, trabalhando com formação, ajudá-los a não sentir tanto a derrota e saber também que eles jogaram bem, dar um mérito para eles, hoje a vitória não veio, mas eles se entregaram, jogaram, fizeram o que nós pedimos, então é dar força, continuar na briga e lutar para a classificação. Como você disse, o time melhorou bastante em relação ao primeiro turno, essa evolução que te deixa mais confiante para o time seguir na briga pela classificação? Claro, nós tivemos essa parada, foi muito bom para a gente, porque os meninos estavam psicologicamente bem afetados, porque o resultado não estava vindo, tivemos a parada, conseguimos melhorar a autoestima dele, melhorar tanto a parte técnica, a parte tática, então deixa muito satisfeito, no modo que vem se apresentamos, se apresentamos muito bem em Sertãozinho, onde também dominamos o adversário, conseguimos a vitória, hoje nos apresentamos muito bem, só que pegamos o adversário também qualificado, e onde nós tivemos a falha e sofremos o gol, mas estou feliz com a apresentação deles e acredito que nós vamos classificar sim. Agora levantar a cabeça, sábado tem o Barretos. Claro, é levantar a cabeça, é como eu falei, trabalhar bem, usar bem as meninas do grupo multi, para trabalhar esse psicólogo dos meninos, psicologicamente, e enfrentar o Barretos lá de gol para gol, e se tudo der certo, conseguir a vitória lá.